1994 Foi em maio que um acidente no grande prêmio de Imola na Itália tirou a vida de Ayrton Senna, um ídolo nacional. Dois meses depois, nos Estados Unidos, a seleção brasileira de futebol ganhava a Copa do Mundo e se tornava tetra. Haviam 24 anos que não gritávamos é campeão. Na política, o plano real mudou nossas vidas. O Brasil se livrava ali de uma sina perversa, o descontrole inflacionário. A eleição presidencial do Brasil, que ocorreu no dia 3 de outubro. Fernando Henrique Cardoso venceu no primeiro turno o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que veio a ser presidente por dois mandatos somente em 2003. 94 foi o ano do rock. Muitas bandas como Aces, Nirvana e Green Day dominavam a mídia. Em 94 foi o ano que foi aos cinemas um dos melhores filmes de animação da Disney de todos os tempos. O Rei Leão, um clássico eterno das animações. O Vale Alimentação, um direito tão importante, foi conquistado neste mesmo ano pelo Sindicato dos Bancários.